Eu vou falar aqui um pouco sobre a COS TV e a COS Space, porque essa semana a gente recebeu a boa notícia de que a gente foi premiado com um espaço virtual, né? Virtual, direto na COS TV, que a gente está produzindo direto lá. Então foi muito bacana, fico muito feliz, então vou abrir aqui. Muito interessante porque todo mundo hoje, todas as empresas estão nessa vibe de espaço virtual, de criar os seus NFTs, né? Facebook entrou nisso, a COS TV também entrou. Então aqui na COS TV dá pra gente verificar que a gente ganhou um espaço e a gente vai ter que mintar ele. O que é mintar? É transformar ele num espaço NFT e isso vai quintuplicar nossas moedinhas da COS. Por exemplo, aqui ó, se você entrar aqui, a COS, você vai ver que eu hoje tenho aqui 12.946 moedas da COS. Isso aqui vai multiplicar por 5 só porque eu ganhei o espaço da COS TV, ó. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho até o dia 31 de agosto pra estar fazendo e quando eu for fazer essa mintagem, é transformar isso aqui no NFT e fazer um vídeo exclusivo para a COS TV, pra você da COS TV. Entendeu? Pra você estar acompanhando e vendo aí direitinho a questão de como faz esse passo a passo pra você estar... tá vendo aí, tá aprendendo também. Agora sim, se você não aproveitou, porque assim, como era essa promoção aqui? Se você tivesse 5 mil vestes durante um X período, você tinha o direito de adquirir esse espaço. Então era pra você ter se cadastrado. Vou te mandar até um abraço aqui pro meu amigo Clay Hilton. Clay Hilton, você cadastrou, menino? Que viagem é essa, velho? Ganhou o teu espaço? Se não, cara, essa oportunidade passou. E essa semana a gente já vai fazer a mintagem aí, transformar ele num espaço em NFT. E eu quero te convidar pra você, você que quer ganhar um dinheirinho com um marketing digital, começar a produzir seu conteúdo, essa plataforma aqui é muito interessante, né? Que é a COS TV.